a segunda parte do canal então como eu tava falando para vocês quando eu peço para vocês dificilmente vocês ajudam imagine se fosse pedir sabe quanto que é a cartação aqui gente porque quando os cachorros daqui da minha cidade gente uma cartação aqui é com 800, 600, 900 reais sério sem brincadeira nenhuma gente não tem menos que isso gente não tem menos que isso entendeu é caríssimo eles os veterinários que são muito mão de vaca pão de ouro quando eles dão desconto é de 20 reais 30 10 no máximo gente no máximo viu não todos em questão obrigado a fazer serviço voluntário entendeu porque estuda é gasta muito com arrumar clínica investimento investimento isso aí eu entendo é um dever dela é é é é um querer deles se eles quiserem né dá um desconto bom mas eles deveriam poder dar um uma ajuda boca os cachorros são de rua né isso não é toda vez que a gente ia pedir um favor uma ajuda entendeu então assim um desconto na cartação uma cachorra dessa seria muito útil né uma qualidade muito boa né pois é 800, 1700, 600, 400 uma cachorra dessa por isso que eu não caço os cachorros aqui na minha cidade tem muitos cachorros que eu queria caçar essa é uma tem a outra marronzinho a outra pretinha que eu também tinha parei que eu fui dentro dela doei e consegui doar com ela entendeu então a gente é difícil imagem aí quando eu peço para vocês ajuda o canal gente ajuda o canal não é só doação gente é vocês curtir muito é comentar é compartilhar se inscrever no canal do topos que vocês pouco se inscreve lá gente pouco me é pouco entendeu doação também é muito importante que eu preciso doação para cuidar da cachorra dessa entendeu eu preciso é muito importante a doação de vocês muito importante entendeu agora que eu vou fazer eu vou dar uma linha aqui entendeu vou forrar aqui informar depois eu volto com outro vídeo para vocês ver tá bom é lembrando gente que eu vou passar cuidado dela agora eu tô aqui ó que foi o que eu fiz a cobertura vocês lembram da cobertura tem vídeo meu aí tá eu fiz a cobertura aqui para cuidar de alguns cachorros né e aí eu tô pensando fazer outra cobertura para ela tá então eu preciso comprar alguns material para você comprar lona madeira né sobre medida para poder fazer tudo certinho aqui tá bom quem puder ajudar aqui com qualquer doação tá já serve já ajuda tá bom qualquer valor já serve tá bom que eu vou cobrir aqui porque aqui mais tarde ó aqui é aberto o tempo é todo mundo aberto entendeu olha o sol lá para não dizer que eu tô mentindo quando mais tá quando é mais ou menos meu dia mais ou menos uma hora o sol baixo que tudo aqui ó e aí vai brinhar os cachorrinhos vai matar os cachorrinhos vai dar sol para eles entendeu lá vem um gandão ali ó ó lá o gandão vindo ali Oi meu nego gregó é cartão do pai gandão tá machucado também tá mancando entendeu tá muito difícil aqui gente